Agora sim, eu chamo para ocupar a tribuna o doutor Carlos Cavalcante, do BNDES. Excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, excelentíssimo senhor subprocurador-geral Mário Guizzi. Obrigado, boa tarde, obrigado pelo convite ao BNDES. Boa tarde a todos os demais. Eu vou procurar pautar aqui a minha apresentação, minha breve apresentação, abordando algumas questões que já foram destacadas, vou passar bem rapidamente e falar um pouco sobre como que o banco procura atuar junto ao setor sucro energético, entendendo esse setor como um pilar importante dentro da política industrial do Brasil, um setor que nós entendemos como altamente estratégico. Historicamente, o banco tem sido um grande provedor de crédito ao setor e eu diria até que nós procuramos extrapolar a questão creditícia e manter uma relação, uma interface constante com esse setor, tentando entender um pouco as dificuldades e, a partir desse entendimento, formular políticas ou instrumentos de superação. Então, essa vai ser um pouco a linha condutora da minha apresentação. nós realizamos de maneira sistemática conversas com o setor e, particularmente aqui falando sobre a questão ligada à colheita mecanizada e à descontinuação do método de queima da palha, eu diria que nós temos alguns desafios que já foram abordados pelos expositores anteriores, falando rapidamente, a gente tem o crescimento da mecanização trazendo algumas dificuldades, alguns desafios, tanto no momento do plantio como na colheita e eu vou enumerar alguns que a gente coloca, principalmente na etapa da colheita. A gente tem a questão das colheitadeiras pesadas, que já foram comentadas, que são capazes de colher duas linhas, mas causam pisoteamento, compactação dos solos. A largura das bitolas também é outro aspecto limitador das melhores práticas, inclusive para a introdução de novas variedades de cana, a gente tem a questão da declividade também limitando um pouco a utilização plena das áreas mais propícias, o que leva, de certa forma, o setor a procurar por terrenos mais planos, mais favoráveis, que é um pouco da característica das novas regiões de cana, no centro-oeste e em Minas Gerais. E, por fim, tem também a questão do consumo excessivo de combustível fóssil, dado que boa parte dos implementos e equipamentos utiliza diesel. Bom, junto com as dificuldades, junto com os desafios, que são diagnosticados já e conhecidos largamente, o banco procura entender que parte desses desafios podem ser superados com as melhores práticas do setor, voltadas para inovação tecnológica. Nesse aspecto, o banco procurou fazer, há três anos atrás, junto com o diagnóstico que tivemos do setor, a partir da crise de 2008, a introdução de novos processos e de novas rotas tecnológicas. Então, em 2011, foi criado, juntamente com a FINEP, o Plano de Suporte à Inovação no setor sucroenergético, que boa parte aqui dos senhores conhece, chamado país, e que procurou fomentar e apoiar projetos que desenvolvessem tecnologias de coleta e transporte de palha de cana-de-açúcar, desde o enfardamento, o manuseio, o enfardamento no campo, até o transporte até a usina. Além disso, o banco também, hoje, já apoia, através de recursos não reembolsáveis, chamados de FUNTEC, o desenvolvimento de um novo conceito de colhedora de cana, que, se bem sucedido, vai permitir superar alguns dos desafios que foram já apresentados ao longo dessa plenária. Então, nós fizemos um apoio ao CTBE, que é o Laboratório Nacional de Inovação e Tecnologia do Bioetanol, em Campinas, juntamente com a indústria Jacto, e esse financiamento foi feito justamente para desenvolver esse tipo de equipamento próprio para a cultura de cana. É bom que se diga que a cultura da cana, se for comparada com outras culturas mundiais, ela é muito pequena. E isso traz um desafio a mais para o setor. Você imagina que a lavoura de cana, ela tem 20 milhões de hectares, dos quais 50% no Brasil, contra as culturas de grãos que predominam em mais do que 400 milhões de hectares. Isso, por si só, já é um vetor para mobilizar os esforços de inovação das grandes indústrias de equipamentos no mundo para os grãos, em detrimento da cana. Então, a gente tem um desafio a mais aí e procura sensibilizar esses fornecedores de equipamentos ou algumas alternativas para superar esse desafio de criar um equipamento próprio para a cana. Bom, além disso, ainda na inovação, nós também apoiamos as novas rotas tecnológicas voltadas para um melhor aproveitamento da biomassa de cana, para fins energéticos e que possam trazer também produtos de maior valor agregado. Isso acaba sendo também parte da solução econômica, para não fazer com que o setor dependa unicamente de etanol, açúcar ou cogeração de energia. Então, essa é uma motivação que nós temos e uma forma de induzir o setor para as práticas inovadoras. A geração de energia elétrica, como já foi abordada aqui anteriormente pela Única, o etanol celulósico ou o chamado etanol de segunda geração e os chamados químicos verdes surgem como opção promissora para a conversão do bagaço e da própria palha em produtos estratégicos para o Brasil. Nesse particular, eu gostaria até de salientar que, na semana passada, nós aprovamos no banco a primeira operação para um grande projeto em escala industrial da primeira planta de etanol celulósico no Hemisfério Sul, que vai ser uma planta que vai aproveitar a palha da cana, não o bagaço, mas a palha da cana para a conversão em etanol celulósico. Essa planta vai se localizar em Alagoas e nós acreditamos que, a partir do sucesso desse primeiro projeto, a gente tem aí uma fileira de novos projetos das empresas do setor voltadas para essa nova rota tecnológica. Para finalizar, eu queria dizer que a gente também, de uma forma suprassetorial, a gente tem a nossa política ambiental, ou seja, a gente procura fazer com que as empresas, dado que a gente tenha uma grande interface com o setor e acredita que tenha, nessa grande interface, formas de indução para as melhores práticas, a gente tem uma política de responsabilidade socioambiental que orienta a atuação do banco na promoção de sustentabilidade. Esse setor é um setor que tem um grande apelo para esse tipo de iniciativa. Então, nesse aspecto, a gente procura incentivar e apoiar o desenvolvimento de inovação, por meio de parcerias e linhas de crédito com condições mais favoráveis, e procura também verificar a adequação ambiental dos projetos do setor que vão ser financiados. Ou seja, nós analisamos toda a questão de licenciamento, como fazemos com todos os setores que o banco apoia, especificamente no setor sucroenergético, a gente observa as legislações em âmbito federal, estadual e municipal, para implantação ou expansão das unidades industriais apoiadas. Doutor Carlos, por gentileza, o Ministério Público gostaria de formular uma pergunta. Pois não. Obrigado, silêncio. Na verdade, nessa linha que o senhor está colocando de inovação tecnológica, eu encontrei pelo menos dois tratores pequenos para uma linha de corte, e que são tratores baratos na faixa de 15 HPs, me parece, a potência deles, pequenas, quer dizer, de fácil manuseio, me parece, inclusive, com possibilidade de uso em terrenos com declive, e que eu até agora não consegui entender, enfim, essa dimensão estratosférica dos preços que estão trazendo aqui, quando a gente vê que já existe no mercado disponível equipamentos bem mais simples, baratos, e que não excluem a mão de obra, com essa vantagem, porque, na verdade, a coleta desse material pode ser mantido, inclusive, com a mão de obra que antes era tida no corte, na queima, enfim. É verdade, eu não vou me estender muito, mas concordo. A gente, lá no banco, lançou, a gente já vem observando um uso maior por linhas de financiamento para compra de equipamentos agrícolas. Tratores estão incluídos no rol das linhas prioritárias do banco. A gente tem uma linha dentro do BNDES, que é uma linha conhecida, de boa parte do setor, que é o PSI, que foi introduzida no ano passado a um custo de 2,5% no segundo semestre, e que, nesse momento, está em 3% ao ano. É uma linha bastante competitiva e que tem como um dos focos exatamente bens de capital, e aí incluídos equipamentos de plantio e de colheita. Agora, o grande desafio do setor, como já foi bem falado por outros, é realmente a aquisição das colheitadeiras, que essas envolvem um nível de investimento muito alto, próximo de um milhão por unidade. Obrigado. O Ministério Público é satisfeito e nós também. Ok. Muito obrigado. Agora, não sei como é que vão dividir esse prazo, mas fiquem à vontade. O Dr. Gerson Carneiro Leão, Djalma Eusébio e Renato Cunha falaram pelo SIN da Açúcar. Boa tarde, senhor ministro. Eu quero agradecer pelo convite para falar em defesa do setor, setor que eu trabalho há mais de 40 anos. Eu sou presidente do sindicato dos cultivadores de cano no estado de Pernambuco, que represento mais de 13 mil associados, composto por 90, mais de 90% de pequenos produtores. A não queima da cana em Pernambuco, no Nordeste, principalmente em Pernambuco, inviabiliza o setor no estado. Porque nós temos 90% das áreas de cana em Pernambuco, são declíveis de mais de 12%. Então, se for determinado que não se pode queimar cana no país, Pernambuco está inviabilizado a cultura da cana de açúcar. E a cana em Pernambuco, a cana é social. A cana em Pernambuco não é economicamente, não é econômica, a cana em Pernambuco é social. Então, se nós estamos tentando, vemos tentando produzir máquinas, não por fábricas, por essas três fábricas aí que fabricam essas colhedeiras, que querem explorar o brasileiro, o produtor de cana, que uma máquina dessa custando 900 mil reais, isso é um absurdo. Tem máquinas muito mais baratas. Então, nós estamos lá trabalhando, há mais de 10 anos nós estamos trabalhando para viabilizar máquinas para se cortar pelo menos 40% ou 50% da área do estado de Pernambuco. Então, eu não vou me alongar muito, porque todos já disseram o que eu tinha que dizer, já foi dito aqui. Então, essa máquina que o procurador falou aí, de 15 HP, essa máquina já foi usada, é uma máquina chinesa, descartável. Ela corta no dia, no outro dia não presta mais. Então, isso não existe. Nós já, lá em Pernambuco, já tentamos de tudo e já conhecemos todas as máquinas possíveis para cortar cana no Nordeste, na nossa decrividade. Nós estamos tentando e vamos chegar lá. Porque cortavam, tiravam, camitavam no burro. Hoje já é a máquina que vão buscar. Então, nós vamos chegar lá. Eu sei que nós vamos chegar lá. Agora, não pode ser da noite para o dia, porque a coisa tem que ir devagar, porque os técnicos são nossos, são brasileiros. Porque se for esperar por esses técnicos multinacionais, acabou-se, não tem jeito, não. Então, muito obrigado a todos. E eu vou passar a palavra aqui ao José. Bom, boa tarde, senhor ministro, senhoras e senhores. Eu sou da Universidade Federal Rural de Pernambuco e trabalho com pesquisa no setor suco energético, especificamente em Pernambuco, no Nordeste, há 35 anos. Então, acompanho bastante aquele setor lá na região do Nordeste. E eu queria iniciar dizendo que qualquer sociedade que se entrega para alguma coisa, existem direitos e deveres. E quando a gente está no ensino, em qualquer coisa, a gente vê sempre, procura avaliar, seja uma máquina, seja qualquer, eletrodoméstico, tudo, pelas vantagens e desvantagens. E quanto à colheta mecanizada, implicando sobre a cana crua, deve-se olhar os benefícios, que eu acredito que foi o que se fez até hoje, nesses três, quatro anos, que gráficos aí mostraram como se impulsionou a colheta mecanizada no Brasil. E, nesses três, quatro anos, onde aquele gráfico se inverte da colheta mecanizada, a gente teve um déficit a nível de Brasil de 20 toneladas por hectare em termos de produtividade. E falam em crise mundial, falam em seca, mas tem que se ver que as máquinas contribuíram muito com isso, a colheta mecanizada. E benefícios foram olhados e talvez essa audiência esteja sendo muito discutida nela, os malefícios também da colheta mecanizada, da colheta de cana crua. Podemos começar, no caso específico de Pernambuco, a gente pode ver essa questão dos benefícios, lógico, vai ter, preservar aquela palha, mais umidade no solo e vai ter ainda menos emissão de CO2. Mas, se a gente for lembrar que o estado de Pernambuco tem 90% de sua área com topografia acima de 12%, que é inviável para qualquer máquina existente hoje no mercado, que seja economicamente viável para se colher cana. O trabalhador, como foi dito por vários antecedentes, não corta cana crua. Temos que ter a geração de emprego, como o seu Gerson falou, que é social, que é o nosso salário. Pernambuco já teve mais de 500 mil hectares de cana, hoje tem cerca de 350 mil, porque isso que ficou foi o lado social de dar sustentabilidade a esse setor e vários municípios que dependem exclusivamente de uma usina para fornecer sua cana, que é o que eles produzem. Animais pessoientes foi falado, os produtores que isso é a economia familiar foi falado, na existência de máquinas. Mas a experiência lá da usina Cruanji, de cana crua, foi uma questão pontual, onde existia um sítio para cada trabalhador, que ele tinha suas vagas, tinha seu salário do lar. Mas que quando começou televisão, luz elétrica na cidade, todos foram para a cidade, acabou isso aí e foi uma coisa pontual que durou pouco mais de uma década e meia e foi só naquela usina. Então, o que a gente vê, as variedades não foram desenvolvidas para fogo, as técnicas culturais não foram para a colher da mecanizada nem para a cana crua. Então, o Brasil começou a colher cru sem ter se preparado para isso, isso que a gente vê. E quando a gente vê queimadas em pampas, em Mata Atlântica, em Catingas, em Floresta Amazônica, parte o coração meu e de qualquer brasileiro, qualquer ser humano. Mas, especificamente em Pernambuco, quando eu vejo fogo em canavial, eu faço a reflexão que pode ser ali o fogo da esperança de muitos pernambucanos que dependem daquela sua caninha, de queimar para cortar, às vezes, ele e a família, para sobrevivência o ano inteiro. Muito obrigado. Senhor ministro, boa tarde. Em nome do senhor, cumprimento a mesa e cumprimento a todos. Eu sou presidente do Sindicato do Açúcar e do Etanol em Pernambuco. Nós seguimos lá o decreto 2661 de 1998. Nosso ambiente de produção é um ambiente absolutamente íngreme, cerca de 8% a 10% é que são áreas de várzea, portanto, passíveis de mecanização. A inclinação realmente lá é brutal. Nós empregamos, a maior empregabilidade da cana no país é em Pernambuco, nas ladeiras de Pernambuco, com 5,8 homens por cada mil toneladas, portanto, a equação nossa lá é uma equação onde o Nordeste equivale a 12% da renda, mas 33% do emprego, na questão da cana de açúcar. Em Pernambuco, nós temos a tarefa menor, ou seja, para o trabalhador perceber um salário pelas convenções coletivas, ele corta 3 toneladas de cana, é a menor quantidade do país para um salário, até onde a gente saiba. Assim mesmo, nós não queremos que o ambiente de produção seja caracterizado como um ambiente que só é de cana queimada. Por isso que a gente vem investindo, com recursos próprios, um pool de usinas no Sindicato, cerca de 5 milhões de reais, visitamos Ilhas Reunião, visitamos África do Sul, no entanto, essa fase, com o apoio da UFRPE, é uma fase ainda embrionária, porque não há uma resposta que viabilize com um rendimento de máquina que corte no aclife, no declife, mesmo as máquinas mais modernas com cabeçote, que não são essas máquinas que vendem aqui, mas não respondem que viabilizam. O calor, com relação ao calor, é um calor natural, falou-se aqui no calor, e eu acho que essa OJ que fala no calor artificial, compara o artificial com o natural, da forma que é a agricultura brasileira tropical, daqui a pouco vai se impedir os correios de trabalhar, o turismo, vai se impedir o corte da cana e qualquer atividade agrícola. Muitíssimo obrigado e boa tarde. Agradecendo a participação do Sim da Açúcar, eu chamo para a tribuna o doutor Noel Loureiro, da FAEAL. O senhor ministro Luiz Fux, minhas senhoras e meus senhores, eu vou iniciar essa apresentação, vou passar por cima de alguma coisa, porque muita coisa já foi dita, do que eu iria dizer já foi dito. Então, no primeiro slide que eu estou projetando aí, é um livro de um frade que trabalhou aqui no Brasil, e ele descreve na página 44 exatamente como se fazia há 300 e poucos anos atrás. Essa prática de queima de cana, ela já vem lá do século XVII. E isso aí foi praticado em Alagoas e Pernambuco até 1960. A partir de 1960 é que se inverteu. Antigamente cortava-se a cana crua e queimava-se a palha remanescente. Aí passou-se a fazer o despalhamento da cana com fogo para poder facilitar o corte. No próximo, nós temos uma cláusula 60ª da Convenção Coletiva do Nosso Trabalhador, no ano 2002-2003. Eu já negocio com esse pessoal há 26 anos. Essa daí, desde essa Convenção de 2002-2003, há 11 safras que eles vêm insistindo toda vez em colocar essa cláusula, se prevenindo contra uma eventual mecanização. Eles estão querendo o seguinte, que continuamente nós façamos um estudo para que, quando vier esse negócio de mecanização, a gente leve em consideração os interesses deles. A gente vê aqui referido continuamente que o corte de cana é uma coisa absurda, é uma coisa demoníaca, mas a prática da gente com os trabalhadores é diferente. Eles querem que seja preservado esse tipo de trabalho, porque é onde eles ganham dinheiro. Bom, aqui nós temos a emissão de gás de efeito estufa pela água pecuária. Já se disse aí, todas as operações que a gente tem na água pecuária, elas emitem gás de efeito estufa. Eu só chamaria a atenção aí para o boi, porque o problema do metano é muito maior quando a gente tem criação de gado. Bom, isso aí seria... Isso aí eu vou passar. Isso aí é como na água pecuária, ou na agricultura, o que é que faz? Continuamente ela está juntando o material, e o material está se decompondo, e ela juntando e se decompondo, e ela não tem quem paga essa energia é o sol. Bom. Bom, a cana-de-açúcar dela, agora eu vou passar isso rápido, porque, vamos ver, senão a gente não tem tempo. Eu chamaria a atenção aí para esse gráfico, esse mapa que a gente colocou aí de IDH. A gente vê assim, Alagoas é um dos estados, todo mundo conhece bem, porque sai nos jornais, que tem um IDH muito baixo, certo? E a gente verifica que o IDH mais baixo é justamente, vamos dizer assim, nas outras regiões, na região da cana-de-açúcar, é o que mais se aproxima da média brasileira. A gente tem ali 708, e a média brasileira, se eu não me engano, é 730 ou 740. Bom, aí eu estou colocando, eu estou fazendo um contejamento entre a produção de cana do Brasil, porque o Nordeste, contrariamente às outras regiões do Brasil, o Nordeste vem se contraindo. Desde 1990, nós tínhamos 1 milhão e 400 mil hectares no Nordeste, e hoje em dia tem perto de 1 milhão. E Alagoas não foi diferente. Então, em 1990, são dados de IBGE. Em 1990, o Brasil tinha 4 milhões e 300 mil hectares de cana-de-açúcar, e Alagoas tinha 560. Em 2011, que é o dado que está disponível no site do IBGE, o Brasil foi para 9 milhões e pouco, e Alagoas caiu para 430, Pernambuco caiu, todos os outros caíram. Então, no Nordeste, a dinâmica é diferente dos outros locais do país. No Nordeste está havendo uma diminuição, vamos dizer assim, da área plantada. Não houve ainda uma diminuição da produção, porque houve compensação nas novas variedades e nos métodos de trabalho que compensaram, de certa forma, a perda de área. Mas, só para se ter uma noção ali, em 1990, Alagoas representava 3% da área de cana do Brasil, e hoje em dia representa 4,3%. Representa um texto que representava. Então, foi perdendo, vamos dizer assim, uma importância relativa. Eu vou chamar a atenção daí, valor da produção. A gente tem a agricultura e a pecuária. No Brasil, a cana-de-açúcar representa 17,29%. Em Alagoas, quando você soma a agricultura e a pecuária, que é toda a atividade de água e a pecuária do Brasil, ou de Alagoas, a cana-de-açúcar representa 81%. No Brasil, no país, ela representa apenas 17%. Em Alagoas, representa 81%. Ou seja, em Alagoas, a gente tem a agricultura de cana-de-açúcar. O resto não é nem a agricultura remanescente, é a agricultura indigente. E que, nesses últimos anos, agora em 2012. Em 2013, nem existe, porque a parte de produção de cereais é no sertão. E nós estamos com um problema de seca em 2012. Esse ano, inclusive, eu faço parte do Comitê de Combate à Seca, foi orientado para nem distribuir semente, porque as chuvas já se atrasaram muito. Plantar agora é correr o risco de perder essa semente. Nesse aí, eu fiz uma renda por hectare. A gente vê, no Brasil, para ser bem rápido, no geral, no Brasil, um hectare renderia, aos valores de 2011, R$ 2.869,00. Em Alagoas, R$ 3.310,00. E a pecuária em Alagoas, ela rende só R$ 224,00. Então, o que é que eu estou chamando a atenção aí? Eu estou chamando a atenção é o seguinte, na região de produção de cana, a substituição dos canaviais está sendo feita para o gado. E o gado, o que é que ocorre para o gado? O gado, ele representa uma redução na mão de obra de mais ou menos de 97%. No faturamento, 95%. E tem um problema mais sério, porque no gado a gente tem o problema, não se realiza aqueles princípios do ABC, que é a agricultura de baixo carbono, porque você troca uma cultura que tem um poder de captação de carbono muito alto por um capinzal que não tem o poder de captação muito bem menor. Então, ela é ruim do ponto de vista social, essa substituição que está tendo ali, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista financeiro. Enfim, a solução que está sendo feita lá é a pior possível. Está se colocando lá também, começando a se colocar florestas artificiais, mas não é coisa ainda, é uma coisa que está muito no início, ninguém sabe quais são as doenças, ninguém sabe quais são os riscos. Bom, aí eu estou colocando a remuneração média do trabalhador na cana-de-açúcar lá. O safrista é em torno de R$ 1.066,00. Só para a gente ter uma noção, a média do trabalhador brasileiro é R$ 1.800,00. Você pega todos os setores, comércio, indústria, tudo R$ 1.800,00. E o safrista, o cortador de cana, mais ou menos ele fatura R$ 1.066,00 por mês, e o não safrista, aquele que é trabalhador permanente, ele fatura uma média de R$ 1.811,00, e isso nos números para 2012. Esse aí é o total de emprego desse setor. Lá em Alagoas, nós temos mais ou menos 50 mil trabalhadores, são safristas, eles trabalham sete meses dos 12, e tem 16 mil trabalhadores no campo, que trabalham, são permanentes. É mais ou menos uma sazonalidade de 4 para 1. E nós temos aí, se a gente anualizar, isso aí dá mais ou menos uns 40 mil empregos, somado com os 24 mil da indústria, vai para perto de uns 70 mil. Nos outros setores todinhos da pecuária de Alagoas, nós temos trabalhadores fichados de 10 mil. O perfil do Rurícula, o Rurícula nosso, ele lá tem 32 anos, a instrução, 33% dele são analfabetos, e 42% tem até o quarto ano primário. Quer dizer, é o que se chama analfabeto funcional. Não tem condições, a gente tem tido problema seríssimo no seguinte, porque, para você fazer seguro de trator, é preciso que o tratorista tenha a carteira. O camarada é um ótimo operador de máquina, mas não sabe fazer aquela prova dos sinais, aquela prova de marcar a X, ele não sabe, é um problema seríssimo. Então, a gente tem que fazer com que o cara ande só dentro da propriedade, ele não pode andar em nenhuma estrada. Bom, esse aqui foi um trabalho que foi apresentado pela OIT, mostrando, em Alagoas, taxa de desemprego. O Brasil, 8,4%, Alagoas, 10,5%. Sempre pior do que o Brasil. Agora, o que é importante é isso aqui, que a gente veja, a informalidade. Porque se faz uma confusão muito grande entre desemprego e informalidade. O desemprego, o suíço, é uma metodologia que se leva em conta até os 30 dias, a pessoa que está procurando emprego. Se ela deixa daqui, e começa a vender doce na rua, vender água mineral, ele sai dessa estatística. Mas, no Brasil, essa informalidade, em 2009, é de 45,7%. Em Alagoas, é 60%. Nós sabemos do quê? Que a informalidade, o quê? Se não é o pai, não é a mãe, é um antecedente da violência. Porque o indivíduo que vive na informalidade, ele não tem como recorrer aos canais normais para resolver as soluções, principalmente as de cunho econômico. Bom, esse é um outro trabalho que foi feito pelo pessoal do PCS, já foi citado aqui, não sei se é o mesmo trabalho que o rapazinho encaminhou, mas, se for, os senhores vão ver o seguinte. Pronto, ali é o seguinte, está dizendo ali, tradicional, tem tradicional, a parte de cana-de-açúcar, hoje em dia, no Brasil, tradicional, tem a parte de expansão, essa parte mais moderna, e tem o Nordeste. Nível de mecanização na tradicional, 58%, nível de mecanização na parte de expansão, a parte mais moderna, 97%, Nordeste, zero. Não tem nenhum, a gente vê ali, João Pessoa, zero, Maceió, zero, e Recife, zero. Quer dizer, pelos dados do PCS, que é a passada de 2011, 2012, é zero de mecanização. Agora, aqui, também é uma coisa importante, que já foi, também foi falado. Se os senhores veem ali, o que a gente gasta no Nordeste, nós gastamos quatro vezes mais com mão de obra do que se gasta na área de expansão, e duas vezes mais do que se gasta em São Paulo. Ou seja, então, nós estamos tendo o seguinte, nós estamos, vamos dizer assim, nós, por unidade produzida, nós temos muito mais produção de mão de obra. E, por fim, vamos botar isso aqui. A grande diferença que haveria seria o seguinte, se fala muito em custo, mas ali os senhores verem, quando a gente pega a tradicional expansão em Nordeste, na colheita, que seria a grande, vamos dizer assim, beneficiária, não há variação nenhuma, 32% no Nordeste, os custos é a colheita, e na zona de expansão, a zona mais moderna do país, é 32%. Então, a gente está simplesmente transferindo renda do pobre miserável, do trabalhador que precisa receber, para empresas, possivelmente, multinacionais ou queijandos. Bom, eu estou satisfeito com a sua exposição. Obrigado.